Bom, hoje eu quero falar pra vocês de Agromotores, uma empresa que está há mais de 14 anos no mercado, trabalhando aí no ramo do agronegócio com muita excelência. Inclusive, dá só uma olhada no seu vídeo, o Motocar, fabricado em Manaus, produto 100% nacional. Agromotores é a primeira revenda autorizada aqui em Porto Velho, com assistência técnica autorizada, que é super importante, capacidade de transporte 350 quilos. Você tem uma noção do que é isso? Dá pra carregar bastante coisa, né? Carroceria pode ser modificada de acordo com a necessidade. Você que é empresário, precisa ir fazer frete, olha só que bacana, uma excelente pedida. Agora, presta atenção para tudo que vocês estão fazendo, que o valor é inacreditável. Olha só, carroceria fechada vai sair pra você por R$ 14.900,00 à vista. Quer levar uma aberta? Vai sair pra você por R$ 13.900,00. Que preço é esse, hein? Agromotores aqui na Avenida Amazonas, próxima a Rio Madeira, não tem erro. O telefone, anota aí, 3217-6891. Agromotores, só esperando por você.